Olá meus amigos e amigas, vocês que amam o violão, está aqui o Tia Paz. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa, esse material que eu ofereço pra vocês aí, pessoal, é pra você aprender a tocar, tá? Tem duas maneiras de você aprender, tem uma certa e uma errada. Agora deixa eu te dizer, inscreve logo aí no canal, deixa aí o teu like. Eu vou deixar nesse vídeo aqui seis músicas do Zezé de Camargo e Luciano, com seis grandes sucessos, no mesmo ritmo. Isso facilita pra você ter noção do que a batida que você já sabe é capaz de fazer, tá bom? Eu vou deixar então seis músicas em um ritmo só, tá bom? E depois eu vou fazer uma videoaula dessas seis músicas com esse ritmo e te falando sobre os acordes de cada uma delas. As músicas são lindas, deixa eu te falar aqui qual é elas. Deixa, olha só, deixa eu colocar aqui o título pra vocês, olha. Deus por nós, pão de mel, faz mais uma vez comigo, foi e muda de vida. Só música de grande sucesso. Olha, quando você compra pastas de músicas cifradas com vídeo de batida, comigo, na minha mão, você vai receber um link e você vai baixar e fazer a sua pasta. Olha só como é que é a pasta, tá aqui ó, pasta Rick San Rodrigues, essa é a minha música, aí tem a pasta Amado Batista, por exemplo. Quando você recebe o link que você baixa, você vai imprimir e vai aparecer isso aqui ó, a música cifrada, tá vendo ó, com os acordes, ó, pra você tocar. São pastas de música cifrada com vídeo de batida e campo harmônico. O que acontece? Também tem os cursos. Aqui na descrição você compra os quatro cursos no cartão de crédito, compra um por um ou compra os quatro de uma vez só. Se você comprar os quatro, você ganha duas pastas de brinde com direito à escolha. É só entrar em contato comigo pelo zap, tá aqui o zap. Entra em contato. Rick, comprei os cursos, me manda a foto do comprovante, eu te mando as duas pastas de brinde. E você pode comprar os cursos também pelo zap. Você pode comprar o curso 0, o curso 1, o 2 e o 3. Você é que sabe. Tá na promoção, tá? Você vai entrar no zap e eu vou te falar qual é a promoção. É especial a promoção. Pra quem quer aprender, é de primeira. Bom, pessoal, vamos ver aqui se eu vou conseguir fazer isso aqui que eu falei pra vocês. Seis músicas no mesmo ritmo, não é? Um bolerim sertanejo. Agora o problema é fazer a letra certa, que é o negócio, né? Mesmo cantar lento, não é muito bom. Primeiro essa aqui, ó. O sol vai se esconder e a lua vai sair A noite vai chegar e a terra vai dormir Aí feitas os cênguas, estrelas vão brilhar E os rios continuam indo atrás do mar São boca feita e espera dividindo a fome É o homem atrás da vida e a vida atrás do homem A chuva faz barrar e o novo desabar E os rios continuam indo atrás do mar Seu medo pela vida é a porta de saída Porque, cara, essa voz Espera se está aqui Mesmo cada um com você E Deus por nós Se Deus criou o trigo e o pão cadê A luta pela vida, quantos vão morrer As mãos só colocaram, só querem plantar E os rios continuam indo atrás do mar Seu medo pela vida é a porta de saída Oh, que cara é essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um com você E Deus por nós No vídeo-aula eu vou ensinar pra vocês Essa transição que eu fiz aqui Eu comecei no Mi e terminei ela no Fá Eu aumentei meio de... Agora a outra música Também tocada com essa batida Veja bem, você vai achar que a batida é outra e a mesma Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que ilumina o fogo da paixão João é que molhou meu coração Sou tão dependente de você Em meu céu, meu amor, meu bem querer Em meu céu, meu amor, meu bem querer Ai, 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 ai Aí você, escutando assim, você pensa Ah, mas a batida mudou Não mudou, é a mesma É a mesma batida Olha só, eu vou mostrar outra aqui agora Você também vai pensar que é outra batida Mas não é outra Deixa eu encaixar ela aqui direitinho Pra ficar melhor pra mim cantar ela Então a batida Veja bem, se ligue bem nessa questão da batida Não paro de rolar na cama Já não trabalho mais direito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os meus pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Sou mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso E a batida é a batida Você vê diferença Mas você pensa que é outra Não é No vídeo aula eu vou explicar isso pra vocês Exemplo Você fala que é de mim Que você gosta Você jura até a bosta Que sem mim não vai viver Você fala que eu não te levo a sério Eu vou fazer um mistério Que eu não ligo pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente E acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu preciso pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol Teno e verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor É iso e a dor É um tiro certeiro No meu coração É o certo ou errado Que põe o ruim Deus no pecado O intenso e o fim A felicidade Amor e saudade E a doce maldade Que Deus fez pra mim Você continua pensando Que é outra batida É a mesma A diferença está, sabe o que? Na velocidade Que você faz O compasso é o mesmo Quaternário Tá? Olha só outra Que você pode pensar Que é outra Chuva cai lá fora E molha no rosto A saudade dela Do meu desespero Mas tudo que vejo É lembrança sua O ar que respiro Ainda tem o seu cheiro Foi Foi Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus Pois pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi Foi Como a vida vai sem se despedir Só pra verificar Quem deixou de ir Morto de paixão Morto de saudade E você pensa Ah, mas mudou o ritmo É o mesmo Mesmo ritmo Agora vejo bem Mudo de vida Não sei aonde anda uma cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça Pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade Aperta o peito Pede a regra e pede volta Muda de vida Não vai me perder Seja comigo Que sou por você Seja perdida E aprende a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Não vai me perder Seja comigo Que sou por você Seja perdida Muda de vida E aprende a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida O bom disso tudo é que no vídeo aula Você vai entender Isso aqui que eu fiz Eu fiz essa batida Muda de vida Muda de vida E eu fiz essa batida Muda de vida O material já anunciei Aí no comecinho É só entrar no zap E me pedir assim Informações Sobre o seu material Que eu vou te mandar Informação sobre as pastas De música cifrada Com vídeo de batida E campo harmônico E vou te mandar As informações Sobre os cursos Que você compra E recebe no mesmo dia E o bom desses cursos Você pode colocar No cartão do seu celular Para assistir Sem internet Porque eles são feitos Todos em vídeo Valeu